Estamos fazendo uma pesquisa aqui nessa trilha, próxima nova esperança, e vamos ver o que nós encontramos aqui. Vamos descer abaixo nessa trilha e ver o que nós vamos encontrar aí. Uma pedra de ferro, já achei, uma pedra de ferro, uma lata. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeira achada aí, um pedaço de lata. Opa! Vamos ver aqui a adição de alumínio. Vamos ver se é esse aqui. É um zíper. Fechou. Vamos pra próxima. Vamos ver o que você encontra. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. Vamos ver. aqui aí. Olha aqui. Olha aqui. Um negócio de alumínio. Olha aqui ó. Um gatinho de alumínio. Olha aí. Olha o alumínio. Mas valeu. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Olha só uma lata de azeite. Bem antiga. Olha que havia morador aqui. Uma lata bem antiga. Aquilo que venceu aqui em cima ali. Não dá nem para ver ó. O nome dela. O óleo de soja Se não me engano, parece que ela é belly Essa lata aqui é antiga É tão antiga E aqui havia um morador Aqui os pés de limão Outro lado tem outro pés de limão O óleo de soja Novo alumínio Mais um alumínio aí pra coleção Mais um sinal Vamos ver o que vai encontrar aqui Sinalzinho, boy! Vamos ver o que vai encontrar aqui! Vamos ver o que vai encontrar aqui! Vamos ver o que vai encontrar aqui! Uma estrutura de lata Uma cerâmica, era um prato Vamos ver o que vai encontrar aqui! 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 Essa caçadinha foi boa Fazia tempo que eu não saia Fazer umas aventuras Fazer um detectorismo Mas beleza Valeu e até a próxima Legenda por Sônia Ruberti